Olá pessoal, boa noite, como é que vocês estão? Aqui em casa estamos todo mundo bem, graças a Deus. Só tô fazendo a introdução do vídeo aqui porque eu não fiz isso, tá? Mas espero que vocês gostem do vídeo. Também esclarecei que ontem eu não postei vídeo e também criei que nem quinta e hoje que é sábado, né? Também não, eu vou postar isso daqui, tá? É porque eu tava lá pra Goiânia, que a minha menina foi fazendo esse exame, né? Então eu tive que ir lá pra Goiânia, eu fui pra casa da minha mãe quinta-feira e eu também nem gravei não. Eu ia gravar, mas como eu tava com as duas meninas pequenas e malas, essas coisas, então nem deu pra gravar, tá? Mas eu fui lá fazer o exame dela, né? Então aí eu não postei vídeo não, tá bom? Então eu vou fazer isso daqui da janta, tá? Eu espero que vocês gostem do vídeo. E se você já gostar, você sabe, né? Deixe seu joinha, seu like, né? Tô até suada aqui que aqui tá quente, gente. Vocês não me imaginam que aqui tá quente. Não sei se onde vocês moram tá aí, tá calor, mas aqui tá um calor demais mesmo. Tô quase cozinhando essa cozinha aqui, tá? Então eu espero que vocês gostem do vídeo, tá bom? Então roda a vinheta, e bora pra mais um vídeo aqui no nosso canal, tá? Então pessoal, vou fazer a janta aqui agora, tá bom? Coloquei aqui a cebola, vou colocar o alho também, tá? Agora eu vou mexer aqui, vou acrescentar o arroz. Pronto aqui já tá o arroz, agora eu vou refogar o feijão, tá bom? Então agora eu volto com vocês. Pronto, agora aqui vou pegar o feijão, temperar. Depois que eu temperar ele aqui e afogar, eu volto com vocês, tá? Porque só com a mão não tem como ficar mexendo. E aqui tá no feijão, né? Aí quando eu tiver pronto, eu volto com vocês. Aqui tá a carne, já lavei, agora eu vou temperar ela aqui e volto com vocês. Pronto, agora eu vou mexer aqui. Vou esperar dourar mais um pouco e colocar a carne aqui dentro. Pronto, já coloquei. Agora eu vou esperar fritar um pouco, né? Pra depois eu colocar... Bom, enquanto eu vou fazer nada disso aqui, né? Eu vou lavando um pouquinho de louça que tem aqui, tá? Porque tem um pouquinho de louça aqui. Aí eu vou lavar, então você vai acompanhando o vídeo aí, tá? Se você estiver gostando do vídeo, você já sabe, né? Deixe seu like, curte, compartilhe para você estar me ajudando, tá bom? Então bora lá pro vídeo. Tchau. 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 Música Bom gente, eu lavei já as louças, né? Eu estou esperando a comida e a janta terminar aqui para nós jantar, né? Então aqui está tudo as louças lavadas já. Pronto, a carne já fritou. Agora eu vou colocar umas verduras aqui dentro também, tá? Pode colocar umas verduras aí dentro. Então aqui está o nosso arroz, tá bom? Bem simples mesmo. Nossa carne ficou pronta também, já ficou assim, tá? Nossa carne. E aqui ficou o nosso feijão também. E por último, uma saladinha que eu fiz aqui, tá bom? Essa aqui é a nossa salada. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje, tá? Espero que vocês gostem, tá bom? É bem curto mesmo, tá bom? Mas só fica de coração, tá? Se você já gostar, você sabe, né? Deixe seu like aí, compartilha para você estar me ajudando. E também se inscreva, tá bom? E deixe seu joinha que é muito importante para o canal, tá? Então até o próximo vídeo e que Deus abençoar cada um de vocês. E aí E aí E aí E aí E aí